Estúdio Olá, eu sou o professor Brian e a gente vai começar um curso de Sociologia. A aula de hoje é sobre o conhecimento humano. A Sociologia com uma área de conhecimento, a gente vai ver justamente do que se trata a Sociologia enquanto um conhecimento humano. Para isso, nós vamos comparar o próprio homem com alguns animais. Por exemplo, os animais vivem na natureza, nascem, crescem, se reproduzem em um ambiente natural, eles são obrigados a se defender, etc. Vivem em grupos e, enfim, toda a vida de um animal é baseada nos instintos. O animal vive de maneira instintiva. Quer dizer que ele está completamente adaptado ao meio, se não completamente, quase totalmente. Ele nasce já pronto para o meio no qual ele vive. Por exemplo, vamos ver um urso polar. O urso polar tem pelos, uma camada grande de pelos no corpo. Ele tem um couro muito grosso que isola também a temperatura do meio externo. Ele tem uma camada por dentro de gordura que o mantém aquecido. Ou seja, ele nasce já pronto para aquele meio. O exemplo extremo, extremo oposto, pegamos, por exemplo, um camelo. O camelo, no meio do deserto, ele também está adaptado. Ele consegue sobreviver a uma temperatura mais alta e a uma falta de água também. Ele já está pronto para isso. E o homem? Como será que seria o homem nesse meio? Ele tem uma vida instintiva? Tem. Nós temos alguns instintos. Porém, nós não estamos adaptados ao meio. Nós não nascemos prontos para lidar com a diversidade do meio ambiente. Nós somos obrigados a aprender a lidar com o meio. Nós somos obrigados a conhecer o meio no qual vivemos para daí poder sobreviver nele. Por exemplo, vamos ver um homem na neve. Jamais um ser humano, na sua natureza, conseguiria viver na neve. Porém, se ele conhecer o meio no qual ele está, ele pode aprender a lidar com esse meio. Ou então, um homem no meio do deserto. É a mesma coisa. No deserto, nós não conseguiríamos sobreviver à extrema temperatura e à seca. Mas nós conseguimos aprender a lidar com essa situação e, conhecendo o meio, nós conseguimos sobreviver. Tanto que uma das culturas mais antigas do mundo são no deserto. Ou seja, a sociologia vai estudar essa diversidade dos seres humanos nos seus meios e como isso acontece. Porque uma criança, quando nasce, não aprende isso, não tem isso com ela ao nascer. Porque, ao nascer, uma criança é crua. Ela é totalmente vulnerável ao meio no qual ela está. E para ela se tornar um adulto, é preciso que ela aprenda a viver, aprenda as normas sociais, aprenda a conviver em grupo. O que é feito através da ajuda de nós próprios adultos. Vamos ensinando a criança a conhecer o meio, a aprender a lidar com o meio. Isso envolve uma linguagem para conhecer o meio, para aprender a lidar com o meio. É preciso uma linguagem que é transmitida de geração para geração. Por linguagem, entendam, um sistema de símbolos, uma maneira de atribuir significado ao mundo no qual vivemos. Então, os adultos vão ajudar as crianças a conhecer o mundo, a modificar o mundo. E modificar o mundo significa trabalho. Trabalho como uma maneira de modificar o mundo. E, com a linguagem, com o trabalho, as pessoas se relacionam, conseguem conviver melhor em relação. O que é justamente a política. Política como uma maneira de os seres humanos se relacionarem entre si. Então, quando a criança vai crescendo, ela vai aprendendo uma linguagem, aprendendo a trabalhar no mundo, aprendendo as relações políticas. E é justamente isso que vai formar a cultura. É isso que determina as relações culturais e as diversas culturas. O ser humano vai aprender a lidar com o seu meio e isso vai formar a cultura. E a sociologia? O que vai fazer? Vai justamente estudar essas culturas. Vai estudar a diversidade de culturas. Vai procurar entender como surgiu uma cultura, como ela se transforma, como uma cultura se relaciona com a outra. Vai procurar entender como ela se constitui, quais os valores existem nelas. Por que é desse jeito e não de outro. Vamos pegar um exemplo prático. No momento que a criança nasce, cresce, se torna um adulto. E depois, chega o momento fatal. O que fazer? Cresceu, morreu. E aí? Já se livrou desse corpo, foi dessa para uma melhor, bateu as botas, desencarnou. Enfim, largou o corpo ali em qualquer canto e foi embora. Não é mais problema dele aquele corpo. Aquele corpo que sobrou é um problema nosso, de nós vivos. O que nós vamos fazer com aquele corpo? Largar e deixar apodrecendo? Não. Vamos, por exemplo, enterrar. E aí vai surgir um ritual de enterrar os mortos. Prestem atenção que isso é um ritual. Por que um ritual? Por quê? Envolve um simbolismo. É atribuir significado a algo. É um símbolo que os seres humanos desenvolveram para representar alguma coisa. É uma modificação. O ser humano modifica o meio. Não está largado a mera natureza. O ser humano vai transformando a natureza ao seu favor. É uma maneira dos seres humanos se relacionarem. Se relacionar com o morto? Sim, se relacionar com o morto. Mas não apenas. Se relacionar com outros seres humanos. Há uma preocupação consigo próprio e com os seus entes próximos. O que fazer quando chegar aquele momento? Isso gera uma relação. Ou seja, tem uma linguagem, tem um trabalho, tem uma política, tem uma explicação. Um mero ritual de enterrar seus mortos envolve uma explicação ou uma tentativa de explicar o que é a vida, o que é a morte, o que fazer com isso. Por fim, isso é transmitido. Uma geração transmite esses ideais, esses princípios, esses valores. O próprio ritual é transmitido de uma geração à outra. De modo que, conforme as gerações vão passando, vão agregando esses valores. Vão agregando conhecimento humano. E isso faz com que a humanidade vá se desenvolvendo. Esses conhecimentos vão sendo adquiridos, modificados e acrescidos geração após geração até chegar no mundo que a gente está hoje. E a sociologia vai procurar entender justamente esses valores, essas modificações, essas relações que os seres humanos vão constituindo uns com os outros. Até que vai surgir a sociologia como uma ciência. E é justamente a sociologia como ciência, será o tema da nossa próxima aula. Obrigado e até lá. Tuk 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 Obrigado.